Olá, estamos de volta com informações sobre a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. A reunião na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, termina hoje. E esta edição da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa marca a transferência da presidência pró-têmpora e da CPLP do Brasil para a República de Cabo Verde, que irá liderar os trabalhos pelos próximos dois anos. O jornalista Paulo La Salve conversou com o embaixador cabo-verdiano sobre os desafios do país africano à frente da CPLP. Confira. Ao meu lado está o embaixador de Cabo Verde, aqui no Brasil, Domingo Dias Pereira Mascarenhas, que vai conversar um pouco com a gente sobre este encontro. Embaixador, qual é a expectativa do senhor de Cabo Verde em relação a este encontro que ocorre no país, este encontro da CPLP? A nossa expectativa é de que esta Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CPLP represente mais um momento de crescimento, de afirmação da comunidade, tanto em cada um dos países que a formam, quanto no plano externo, tanto no seu maior conhecimento e visibilidade no espaço externo à comunidade. A realização de uma semeira de chefes de Estado e de Governo é o momento mais alto na atividade da comunidade, porque é no quadro da Conferência que se tomam as principais decisões orientadoras das atividades da comunidade para um período de dois anos. Nós vamos assumir a presidência agora, depois de um exercício de presidência pro tempore do Brasil, em que muitas atividades foram desenvolvidas em todos os domínios, com várias reuniões sectoriais realizadas aqui no Brasil, cujos resultados vão ser agora avaliados pela Conferência dos Chefes de Estado em Santa Maria. A conferência será, ela própria, precedida da realização de uma sessão do Conselho de Ministros, que vai preparar as principais decisões para os nossos chefes de Estado e de Governo. E eu estou convencido de que, tendo em conta os esforços desenvolvidos pelas autoridades cabo-verdeanas para que tudo no sal decorra da melhor maneira possível, a semeira vai ser um sucesso. Espero que, tanto para Cabo Verde, quanto para toda a comunidade e, sobretudo, represente, também no plano individual e para todos aqueles que nos visitam nessa oportunidade, ser também um momento apto de estar em Cabo Verde, tendo em conta que Santa Maria e a Ilha do Sal são o principal destino turístico de Cabo Verde. Portanto, espero e desejo que, para cada um dos nossos ilustres visitantes, a oportunidade da realização da semeira seja também um momento de lazer, de descanso na Ilha do Sal. Portanto, serão todos muito bem-vindos ao nosso país. O senhor comentou agora há pouco que, nos últimos dois anos, o Brasil, ele teve, coordenou a presidência para o tempo da CPLP e o governo brasileiro, nesses últimos dois anos, ele tentou implementar e divulgar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Agenda 2030. Isso porque os diferentes países que formam a CPLP estão em diferentes estágios em relação a esses objetivos. Cabo Verde vai dar continuidade a este trabalho que o Brasil desenvolveu nos últimos dois anos? Vai seguramente, porque os ODS são objetivos assumidos no plano do relacionamento de Cabo Verde com as Nações Unidas, são objetivos assumidos em todas as políticas públicas formuladas e executadas em Cabo Verde. E nós apreciamos muito a contribuição do Brasil no sentido de que os ODS das Nações Unidas fossem sempre considerados em todas as medidas, em todas as medidas de política desenhadas no quadro da nossa comunidade e durante esse período de dois anos que durou a presidência brasileira. Tendo em conta que Cabo Verde é um país com desafios enormes no que diz respeito ao seu desenvolvimento, até tendo em conta a sua fragilidade econômica e ecológica, que tem todo o interesse em que possa mobilizar os esforços, a disponibilidade dos demais países no sentido de que esses objetivos sejam cada vez mais considerados, absorvidos na implementação de políticas públicas nos nossos países que visam o alcance desses mesmos objetivos. Acho que seria, para nós, algo muito importante no momento em que tivermos que fazer o balanço da nossa presidência durante os dois próximos anos. Muito obrigado pela entrevista, embaixador. Eu é que agradeço. O prazer foi todo o meu. Acompanhe na TV NBR a 12ª reunião de chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Olha, e durante a cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a empresa Brasil de Comunicação firmou um acordo de cooperação com a CPLP. A parceria define que a EBC vai oferecer um pacote de 30 horas de conteúdo audiovisual de produção própria para as emissoras públicas de televisão dos Estados-membros da comunidade. O objetivo é aprofundar os laços históricos e culturais que unem os países, com programas que revelam a diversidade do Brasil. A iniciativa também está de acordo com a Lei de Criação da EBC, que trata do princípio da promoção da cultura nacional, estímulo à produção regional e também à produção independente. Entre os produtos que serão compartilhados estão episódios do Caminhos da Reportagem, do programa de entrevista Conversa com Roseanne Kennedy e a série de não-ficção Bravos e o Antenise, uma produção que mostra a riqueza cultural e artística do país fora dos grandes centros. Após a assinatura do acordo, o presidente da EBC, Alexandre Parola, conversou com a NBR sobre a importância da medida para os países da Cplp. Muito feliz de estar aqui em Cabo Verde, onde eu vim acompanhando o presidente da República, para participar de uma cerimônia que marca uma iniciativa inédita de cooperação entre a EBC e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp. É uma comunidade que engloba 270 milhões de pessoas que falam cotidianamente a língua portuguesa e é muito importante para nós, para a divulgação da nossa cultura, para o conhecimento recíproco, que nós tenhamos acesso às culturas de cada um dos nossos países. O objetivo desse acordo que hoje nós assinamos, de cooperação, essencialmente é isso, é dar a conhecer a produção de alta qualidade da EBC e mostrar um pouco da cultura brasileira, do que a gente faz. Nós estamos tornando disponíveis para as televisões dos países membros da Cplp, inicialmente 30 horas de produção, jornalismo, entrevistas, programas de cultura regional no Brasil. E esse é um primeiro passo, é um primeiro passo na direção correta, na direção de um conhecimento cada vez mais intenso e cada vez mais filosófico das nossas sociedades, das nossas peculiaridades, unidas pela mesma língua. Eu sou muito grato à presença do presidente da República, que participou da cerimônia da assinatura. A secretária-geral da Cplp estava muito feliz com o resultado. De forma que acho que hoje foi um bom dia para a EBC, eu queria cumprimentar a equipe da empresa. Eu tenho muito orgulho de ser presidente dessa empresa e sei que é um privilégio trabalhar com esse time de funcionários. E a TV Brasil já exibe as produções da comunidade de países de língua portuguesa. Você vai ver agora um trecho do documentário Motsiobô, A Morte da Floresta de São Tomé e Príncipe, que tem como propósito despertar a consciência dos santomenses para as consequências da exploração sistemática da floresta. A floresta de São Tomé e Príncipe foi classificada por cientistas em 1988 como a segunda mais importante entre 75 florestas do continente africano para a conservação de aves. E aí E aí E aí E aí A luta, a retirada de forma de ordem orientada por Cristo. A luta, a retirada de forma de ordem orientada por Cristo. A luta, a retirada de forma de ordem orientada por Cristo. A luta, a retirada de forma de ordem orientada por Cristo. A luta, a retirada de forma de ordem orientada por Cristo. A luta, a retirada de forma de ordem orientada por Cristo.